É um cenário já habitual, mas sempre espetacular. Milhares de atletas deram um colorido especial à Ponte 25 de Abril para a 29ª edição da meia-maratona de Lisboa. Já os atletas de elite partiram de Algês e evitaram o congestionamento na ponte. Que o diga Vivian Sheruio, que fez a corrida praticamente sozinha. A queniana, campeã olímpica dos 5 mil metros, não sentiu grandes problemas para garantir a vitória. Sara Moreira, no 6º lugar, foi a melhor representante portuguesa. Bem mais equilibrada foi a corrida masculina. O triunfo sorriu ao etíope Mozinete Jeremiu, que se impôs na reta final ao compatriota Berejano de Segu. O melhor português foi Hermano Ferreira, que completou a corrida na 27ª posição.